A Decisões e Soluções voltou a reunir a equipa, desta vez em Tomar, no Hotel dos Templários. Como habitualmente, o momento de distinção para os melhores deste primeiro semestre de 2018, os troféus DS, as palavras do Diretor-Geral, Diretora-Coordenadora Nacional e ainda um orador. Reunimos aqui toda a equipa da Decisões e Soluções a nível nacional, tivemos aqui pessoas do país inteiro e das ilhas. Foi um dia excelente, como são sempre estes dias, onde reconhecemos os melhores profissionais, as melhores agências dos últimos meses. Temos um pouco por todo o país profissionais a fazer um bom trabalho, de maneira que temos aqui um serviço de aconselhamento com Soluções 360, onde temos, evidentemente, bons destaques na área imobiliária, na venda de imóveis, na parte da intermediação de créditos, na parte da mediação de obras, na parte da construção, na parte do seguro. Portanto, em todas as áreas em que nós atuamos, temos realmente bons profissionais, temos bons exemplos, destaques realmente significativos. O primeiro semestre foi muito satisfatório. Temos crescido mês após mês, mas é apenas o endurance para nós nos prepararmos para o segundo semestre. O objetivo de cada um individual é superar-se a si próprio, portanto, todos os meses nós trabalhamos para conseguir superar os nossos recordes. Já começámos o julho, há poucos meses de julho já com resultados muito bons, e perspectiva-se realmente um segundo semestre muito, muito, muito bom. A área dos seguros para o grupo de decisões e soluções é um pilar importante e estratégico, e definímos-lo assim há vários anos, e vai continuar a ser. E por isso temos trabalhado no sentido dessa ser uma área de negócio em crescimento, e tem vindo a crescer ao longo dos últimos anos. Hoje a decisão e soluções é um dos maiores mediadores a nível nacional. Temos realmente um leque de oferta para os clientes muito bom, e por isso é fácil de crescer, e temos cada vez mais profissionais a dedicarem-se à área dos seguros. Mas, portanto, o grupo de decisões e soluções tem vindo a crescer imenso nos seguros, e vai continuar a crescer, porque temos, de facto, muito boas soluções. É uma empresa que aposta fortemente nas pessoas e na sua capacidade de fazer através da formação, naturalmente numa conjuntura económica que nos é favorável. Portanto, eu diria que só temos motivos para festejar, para estar satisfeitos com tudo aquilo que estamos a fazer, e projetar o futuro com crescimento e com satisfação. Acho que, se muita coisa está feita, muita coisa estará ainda por fazer. E, portanto, eu diria que só podemos crescer em vários sentidos. Estamos continuamente a aumentar os nossos resultados, estamos um pouco longe daquilo que nós temos como ambição, mas uma vida sem ambição é uma vida que não tem significado. Os profissionais que temos na nossa rede, temos a certeza absoluta que vamos atingir aquilo que nos propusamos, que é um aumento de 100%, face aos resultados do ano anterior. Consegue-se por um espírito de união, um espírito de interajuda e um espírito de S que existe entre todos. A empresa não para, é de facto o melhor semestre de sempre, em consequência do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. Estamos frangamente satisfeitos com o que temos feito, com os resultados que temos obtido, e esperançosos que vamos continuar a crescer, fruto do trabalho de todos, de uma dedicação fantástica de toda a gente, dos consultores, aos diretores da agência, à estrutura de coordenação, à direcção da empresa, e os resultados estão à vista. A plena consciência que há uma margem de progressão enorme pela nossa frente, e é nisso que nós estamos embuídos de alcançar sucesso cada vez maior. Vamos melhorar muito até o final do ano, todos os indicadores que temos dão-nos nessa informação, e portanto estamos na senda do sucesso. É esse mesmo o espírito, portanto, não obstante os bons resultados que obtivemos no primeiro semestre, já estamos projetados para ir muito mais além neste segundo semestre. Sabemos que o céu é o limite, para nós não há limites, efetivamente, e todas as pessoas que neste primeiro semestre se superaram, temos a certeza que já estão projetados para no segundo semestre irem muito mais além. A minha é um privilégio acompanhar este crescimento de decisões e soluções na área do imobiliário, até porque tive a oportunidade de integrar este projeto logo no início, assim que decidiram abraçar esta atividade da mediação imobiliária, e de facto foi um trabalho gratificante, uma vez que a cada período que passava, a cada semestre que passava, nós creschíamos mais e mais, e portanto acabamos por sentir que neste primeiro semestre do ano, à semelhança do que acontecia nos anteriores, mais uma vez batemos recordes. Isto é um crescimento constante, portanto, só com muita dedicação e muita resiliência que chegamos aos objetivos e vamos ultrapassar todos os obstáculos que nos vão aparecendo a cada dia. Este semestre foi muito bom, foi muito bom, vamos contar que vamos manter o mesmo nível, sempre com a ideia de superar-te cada vez mais. Isto é que é uma equipa, isto é que é um último milho. Já são nove anos da empresa e acompanho também o crescimento da empresa, acho que tem sido também, é só o meu evoluir, em conjunto com a empresa e todos os objetivos a que eles propõem, eu proponho também a ajudar e a concretizar, graças a Deus tem sido fantástico. Felizmente o ano de 2018 tem sido um ano de forte crescimento, já o 2017 que tinha sido, mas este ano estamos a afirmar a nossa grande equipa de adicções e soluções doeiras, de parques poetas, um crescimento muito grande na área do Ligar, com o nosso grande foco em termos de negócio, mas estamos também a fazer um grande volume a nível das operações de financiamento, nomeadamente a habitação. Estamos muito satisfeitos, neste momento tivemos a ver os resultados e vamos superar o objetivo que tínhamos proposto a atingir, o que é ótimo. E o trabalho em conjunto está a resultar. Temos os objetivos bem delineados, portanto vamos conseguir ultrapassar isso. A agência vamos a caminho dos 10 anos agora, vamos fazer, vamos a preparar uma festa para outubro, festejar os 10 anos. Tem sido um caminho em que temos conseguido alcançar grandes objetivos, temos conseguido ajudar muitas famílias a encontrar os seus imóveis, a pagar menos pelos seus empréstimos, conseguimos poupar muito dinheiro às famílias e isso tem sido muito gratificante para todos nós. Quem trabalha diariamente com regras estabelecidas, objetivos e sonhos, aquilo que o nosso diretor-geral falou, eu penso que mais cedo ou mais tarde os resultados aparecem. Espero continuar a crescer, juntamente com a empresa, que é o objetivo. Para mim é um orgulho, uma satisfação, verificar que dois meses, dois, três meses de fazermos 15 anos, estarmos a bater recordes consecutivamente e estarmos a crescer, portanto, para mim, é motivo de orgulho e de satisfação, mas sem dúvida alguma que tudo isto só é possível com a colaboração de toda uma excelente equipa que temos, de bons profissionais a nível nacional e, portanto, eu aproveito para lhes dirigir uma mensagem de parabéns. Temos uma grande equipa de excelentes profissionais que vão apostar um serviço de grande importância para a população, portanto, continuem todos a dar o seu melhor. Parabéns, esta equipa é uma equipa que realmente está a fazer história e, portanto, juntos continuamos a fazer história, que é o lema da decisão em seleções deste ano. Depois da reunião de trabalho com toda a equipa, a festa prolongou-se com o jantar dos campeões, momento para brindar aos melhores resultados do primeiro semestre de 2018. Sois convidados a participar-vos neste festínio e, aí oferecido em vossas obras, irais sentar-vos à tabula redonda. A decisão das instituições continua. rumo a mais sucesso.